Da camisa 10 aí pro VIT no PC, porque ele merece VH é quem? VH é nóis Vambora, VIT! Vamo trabalhar Jacaré parado vira força de ladrão iPhone do novo, bigode infinito Jacaré no pano, elas só me chamam assim, ó Marginal, ele é marginal Marginal, olha o marginal Reflexo na linha, sempre posturado Parado na esquina, de braço encruzado Olha o marginal, ele é marginal Marginal, olha o marginal Marginal, ele é marginal Marginal, olha o marginal Reflexo na linha, sempre posturado Parado na esquina, de braço encruzado Olha o marginal, ele é marginal Marginal, olha o marginal Mas pra você não compra nada, porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo, mete, 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 mete tudo Mete tudo, mete, 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 mete tudo Dá camisa 10 aí pro VIT no PC, porque ele merece VH é quem? VH é nóis Iphone do novo, bigode infinito, jacaré no pano, elas só me chamam assim, oh, marginal, ele é marginal, marginal, olho marginal, reflexo na linha, sempre posturado, parado na esquina, de praça encruzado Olha o marginal, ele é marginal, marginal, olho marginal, marginal, ele é marginal, marginal, olho marginal, reflexo na linha, sempre posturado, parado na esquina, de praça encruzado Olha o marginal, ele é marginal, marginal, olho marginal Pra você não cobro nada porque você é o chefe Mete tudo Mete tudo Mete tudo Mete tudo Mete tudo Mete tudo A CIDADE NO BRASIL